O Grupo Voluntários da Saúde, criado pelo CEO do Agacor, o professor Fernando Torelli, está atuando em oito projetos nos hospitais do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Tudo isso com o propósito de ajudar pessoas de hospitais que atendem o SUS, para melhorar a qualidade da gestão e do atendimento aos pacientes. Fernando Torelli e suas convidadas já estão conectados conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS com muita alegria o professor Fernando Torelli, CEO do Agacor em São Paulo, meu amigo pessoal, gremista preocupado com o Grêmio que nem eu, e duas técnicas, duas profissionais de alto nível, a Helena Katsorkis e a Ruth Dornelis, que fazem parte de um grupo que eu fiquei vivamente impressionado. eu acompanho o Torelli nas redes sociais, são chamados Voluntários da Saúde. É um grupo de especialistas, pessoas altamente qualificadas, que está oferecendo um pouco do seu horário de trabalho para contribuir com os hospitais do SUS. Torelli, explica para nós o que é esse projeto Voluntários da Saúde e como é que vocês estão atuando, Torelli. Por favor, bem-vindo. Abraço, Apel, prazer aqui estar com você de novo. Bastante preocupado com o nosso Grêmio, mas com a certeza que a gente vai melhorar bastante agora, a partir de setembro. Sabe, Apel, a gente está vivendo um momento muito complicado da vida da gente, das organizações. Quem trabalha na área da saúde entrou para dentro da pandemia e, de alguma forma, a gente perdeu a dimensão do sábado e do domingo, porque você não relaxa mais. Então, você está sempre numa sintonia e sempre numa preocupação muito grande. E um dia eu estava em casa e estava acompanhando as mídias sociais e eu vi que o Porto Alegre colocou um hospital de campanha lá na frente do Hospital da Restinga, que eu conheço. Eu achei bacana aquele hospital de campanha, só que aí eu entrei no site do Hospital da Restinga, o Hospital da Restinga estava sem tomógrafo. Só que o tomógrafo é o exame importante para o diagnóstico da Covid. Então, você tinha um hospital de campanha e você tinha um hospital sem... Aí eu fiquei imaginando como eles estavam fazendo o diagnóstico, porque naquela época os exames, o resultado do exame demorava para sair. Então, você fazia um exame clínico, não tinha o resultado nem do laboratorial e não tinha a tomografia. Aí eu liguei para o meu amigo Escolari, que é o diretor lá da Restinga, ele disse, Torelli, nós estamos fazendo uma campanha de doação, nós já retemos R$ 400 mil, o tomógrafo custa R$ 900 mil e nós estamos buscando doação. Aí eu liguei para um monte de gente para ajudar a doar, aí chegou aos R$ 500 mil de doação. Eu pensei, eu vou tentar me meter, não deveria, mas vou tentar me meter. Liguei para o presidente da Siemens e disse assim, não tem como vocês instalarem um tomógrafo e parcelar o restante em X vezes. Claro, claro. Evoluiu, evoluiu, e o tomógrafo está lá instalado no hospital da Restinga. Puxa! Aí eu fiquei com o sentimento, né? Será que toda a nossa experiência em gestão ao longo, no meu caso, são 34 anos, eu não aparento 34 anos tendo trabalhado, né? Mas será que eu não poderia ajudar doando, como eu ajudei a negociar o tomógrafo, será que eu não podia ajudar doando algumas horas do meu dia para ajudar os hospitais pelo Brasil? Aí eu não dei nas mídias sociais a ideia, isso vai fazer uns quatro meses atrás. A recente. Hoje nós somos aproximadamente 500 voluntários, nós somos divididos em 13 grupos técnicos, então nós temos o grupo de estratégia de governança, que a Helena lidera, nós temos grupos financeiros, grupo de qualidade de segurança, jurídico, marketing, comunicação, e nós temos brasileiros de todos os estados do Brasil, com exceção de Roraima, Rondônia e Tocantins. E também brasileiros que moram no Portugal, Espanha, Itália, Panamá, Estados Unidos, Suíça. Suíça! E aí nós formamos esse grupo, e aí os hospitais pedem apoio para nós, e nós concedemos, fazemos uma consultoria gratuita. Então nós temos um grupo de especialistas, e aí nós atuamos em projetos. Então nós estamos hoje apoiando a implementação do planejamento estratégico no Hospital Restinga, e fazendo projetos no Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre, o Hospital São Francisco de Paula, o Hospital São Luiz Gonzaga, que a RUT lidera o projeto, e também o Hospital de Carazinho, que nós começamos hoje. E para não ser uma coisa só de gaúcho, não é um projeto nacional, nós iniciamos um projeto no hospital em Cássia, que fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos apoiando o Dante Pazanese, que é um dos grandes hospitais aqui de São Paulo em cardiologia, no processo de comunicação institucional. E nós vamos começar agora em Goiás, um hospital, o Hospital Vila Santa Catalengo, que é um hospital que atende deficientes físicos. Então nós temos 13 grupos técnicos e 8 projetos. E quando você monta um projeto, você reúne profissionais de todos os grupos técnicos para formar o projeto. Então é um projeto bem desafiador, porque harmonizar todo esse processo é complicado. nós estamos construindo metodologias de trabalho, nós estamos fazendo lives de capacitação, vamos começar a fazer treinamento, como se fosse uma universidade aberta para o Sistema Único de Saúde. E nós atendemos todas as instituições públicas e filantrópicas que atendem o Sistema Único de Saúde. E depois eu vou falar do nosso desafio futuro, mas é importante você ouvir as nossas principais voluntárias que estão liderando projetos super importantes. Muito bem, vamos conversar com a Helena Kartsortis. Tem que ligar teu microfone aí, Helena, por favor. Não, não. Me conta, qual é o projeto que você está envolvida nesse momento e o que está te gratificando nesse sentido? Eu hoje estou liderando o grupo técnico de estratégia e governança. Então, a primeira coisa que a gente fez como grupo são 60 colaboradores já, 60 voluntários só nesse grupo. Opa! É muita gente. É muita gente. É, e é uma gente muito qualificada, com experiências diversas e complementares. E a primeira coisa que a gente teve necessidade foi de criar uma metodologia de planejamento estratégico, que seria a nossa, de voluntários da saúde. Aham, tá bom. Que todos os projetos vão ter o mesmo nível de qualidade, né, mesma excelência de entrega, e que também fosse um ferramental, para que as pessoas que estivessem trabalhando no projeto pudessem se apoiar. Então, desde a primeira reunião, esse foi o objetivo. A gente ontem concluiu todo esse ferramental, que foi bacana, né, o Teco Torelli para a gente mostrar. Isso também. E com isso, a gente tem apoio para as pessoas que a gente fala que estão no campo, né? Mas se a gente pretende continuar, então a gente tem já algumas lives, pretendemos capacitar os voluntários a fazer planejamento estratégico, capacitar sobre as tendências do mercado da saúde, e a medida que a gente for ver as necessidades, a gente vai se adequar. Começamos com o planejamento estratégico, porque de cara tivemos vários medidas sobre esse processo, de cara, assim. Então, foi o tal de vamos correr atrás, preparar tudo, porque está vindo, né? Então, a gente está sempre tentando oferecer o que vem, o que for mais útil para as nossas instituições. Muito bem. E a Ruth Dornelis, onde é que você está, Ruth, nesse momento agora? A Helena, eu sei que está em São Paulo, com o Torelli. Você está onde agora? Não vai adivinhar, Alexandre. Eu estou em Alegrete. Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. Puxa vida! Mordei muitos anos em Porto Alegre, sou natural de Porto Alegre, mas aí a vida... Eu também sou ninguém... É, ninguém é perfeito, Ruth. Eu também sou natural de Porto Alegre. Gostaria de ter sido natural de São Paulo, por exemplo, para não tiver essa sorte. Exato. Ruth, me conta, qual é a tua experiência nesse momento? Qual é o projeto que você está liderando, Ruth? Então, nós temos um modelo, acho que de retroalimentação e conhecimento. Sim. Vou dizer assim, eu encontrei essa palavra agora. Por quê? Porque nós temos GTs técnicos, os grupos técnicos, e os voluntários, eles estão dentro desses grupos técnicos. E esses grupos técnicos, eles trocam informação, conhecimento, e a gente vai se aprimorando, uns com os outros. E as demandas dos hospitais que querem o nosso apoio. E aí nós temos, então, uma outra liderança do projeto. Então, assim, eu faço parte do grupo técnico financeiro, não sou líder do projeto técnico financeiro, mas nós estamos liderando um projeto externo, que é o projeto para o Hospital São Luís Gonzaga. Então, nós temos esse formato, nós temos grupos técnicos que estão estudando, se conhecendo, se aprimorando, e temos os projetos externos que a gente apoia. Então, eu atualmente estou liderando o projeto São Luís Gonzaga, é um hospital de médio corte, de média complexidade, aqui nas missões, né? Uma região belíssima que nós temos. Belíssima, belíssima. Belíssima. Inclusive, fui visitar, fiz uma visita presencial, o que não é, não faz parte, ter que ir visitar, mas, assim, foi uma vontade e conhecer os gestores lá e a equipe. E o hospital nos pediu, então, que auxiliássemos eles na sustentabilidade financeira, né? Que eles pudessem, exatamente, que eles pudessem melhorar um pouco as receitas deles, diminuir os custos, fazer uma reorganização nesse momento. E, dentro dos voluntários, eu encontrei uma pátria, né? É mesmo? Porque nós estamos, assim, falando a mesma linguagem. Quando nós nos reunimos, é muito incrível, porque a gente não quer terminar a reunião. A gente fica uma hora, duas horas conversando e todo mundo falando as suas experiências e trocando informação. Então, essa riqueza, acho que nós estávamos até esperando que isso acontecesse em algum momento. Opa, deu uma trancadinha, Ruth. Eu estou impressionado que vocês arranjaram um terceiro turno de trabalho. Eu sei que vocês devem ser muito dedicados. Voltou a Ruth, já estava trancado, mas voltou. Ruth, eu estou falando com o Torelli, com a Helena, com os nossos telespectadores, que nos veem, nos assistem, agora aqui por todo o Brasil. vocês arranjaram um terceiro turno de trabalho. Vocês têm as suas atividades pessoais. Como é que é administrar isso, Ruth Dornelis? Não é muito fácil. Porque, na verdade, a gente não consegue determinar, assim, das 13 às 14, eu vou trabalhar só para o voluntário. Não está acontecendo isso. Eu acho que, com o tempo, nós até vamos organizar um pouco melhor o nosso tempo. Claro. Mas o horário de cada voluntário é diferente. Pois é. Então, a gente tem que fazer duas ou três reuniões para tratar do mesmo assunto. Às vezes, uma entrega de algum material, ela demora um pouquinho. Então, como líder, a gente tem que ficar mais um pouco mais atento, né? Então, nós estamos praticamente disponíveis dentro das minhas atividades. Eu consigo conciliar. Então, a gente está conseguindo conciliar. Mas você arranjou um trabalho fantástico. Eu estou imaginando apresentando esses projetos online. Eu já estou imaginando os treinamentos online. vocês ministrando. Isso é um negócio extraordinário. Como é que é coordenar esse processo todo, Fernando? Primeiro, né, Apel, quando começou a ficar grande o projeto, eu comecei a ficar preocupado, né? Pois é. Eu cheguei aqui em casa. Não sei se você vai conseguir ver. Isso aqui é o meu celular. Eu tenho mensagem de 13 grupos técnicos e de 8 projetos. Meu Deus. Então, aqui em casa, todo mundo já briga comigo porque eu estou toda hora olhando no... celular para que eu vou ver. E eu é que... As pessoas que querem entrar no projeto, eles mandam uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Eu coloco eles num grupo de WhatsApp chamado Integração. Passamos as orientações. Depois que eles fazem, eu cadastro no projeto. Aí sim, entra nos grupos técnicos. E nós já temos no LinkedIn uma página que já tem 2 mil seguidores. então, realmente é muita energia. Mas eu acho que a Ruth colocou uma coisa muito bacana, né? Nesse momento que a sociedade está vivendo uma sensação de... Não é fim da Covid, mas pelo menos está diminuindo. E os hospitais do SUS viviam uma crise antes da Covid. filas do SUS, pronto-socorro, emergências lotadas, dificuldade das Santas Casas, hospitais filantrópicos. O que vai acontecer agora vai ser muito pior do que era antes. Ah, é? Então, a gente poder se sentir participante de... Mesmo que seja com a contribuição de cada um, da maneira como dá. A gente fala muito no grupo, ninguém pode se sentir culpado, né? Porque a gente está querendo ajudar. Então, isso te dá uma gratificação, né? te dá um orgulho de nessa história, nesses anos, né? Eu me lembro que quando entrou 21, quando a gente estourou lá o espumante, que bom que 20 passou, ninguém sabia que 21 ia ser pior. Vai ser pior, é verdade. A gente ainda não entrou em 21, né? Então, quando a gente contar essa história com os nossos netos daqui a alguns anos, nós vamos falar da pior epidemia e da pior tragédia sanitária da história das nossas vidas. e a gente vai contar que a gente arrumou tempo para ajudar. Eu acho que esse é o legado que a gente tem que passar numa sociedade que só quer brigar, a gente quer ajudar. Então, esse é o espírito que faz com que a gente tenha motivação. Ontem, eu participei de uma live do grupo de tecnologia e inovação e junto eu estava na reunião do grupo de governança e estratégia. Pela primeira vez, eu exerci dois ouvidos de maneira radical, né? E é muito bacana porque tu sai dos dois, o trabalho que o grupo da Helena montou é um trabalho de uma consultoria internacional especializada em planejamento estratégico. E ele vai ser oferecido que hoje a gente teve reunião com o Hospital de Caridade de Carazinho apresentando um trabalho que eles nunca teriam acesso. Com certeza. Então, o que fica para a história das nossas vidas é que nesse momento a gente encontrou energia para brigar menos e ajudar mais. Espetacular! É por aí mesmo, Helena! Olha, eu não sei se é do nível das consultorias internacionais, mas com certeza foi feito assim com muito esmero. E a gente está cada vez italiano mais, melhorando mais. E conforme alguém vem com uma ideia, uma inovação, a gente não tem apego, a gente vai sempre para o melhor. Então, eu acho que a intenção é essa. E quando a intenção é ajudar, você deixa o ego para trás e você abraça o que vem de novo e o que vem de bom. Então, essa é a intenção. Eu fico pensando, Ruth, Helena e Torelli, como é que esses gestores dos hospitais recebem uma oferta de uma consultoria feita por um grupo de notáveis, gratuita, onde existem empresas no mercado que vendem consultoria. Como é que isso funciona na cabeça desse pessoal, Torelli? Ou a Ruth, me responde. Acho que a Ruth podia contar porque ela foi no hospital, ela foi presencialmente em São Luís Gonzaga e como é que você foi recebida lá, Ruth? Pois é, Ruth, conta aí para a Marcos. Foi maravilhoso, senhora. Parece que é o pedido de socorro que todos estão pedindo e quando chega alguém com, não digo com uma visão diferente, com um nível de conhecimento muito elevado, não é isso, mas chegou alguém para ajudar, né? Eu posso dividir contigo o que eu estou sentindo. E esse hospital que eu estou liderando, eles estão completamente de coração aberto. Eles estão assim, inclusive, eles estão até... Ô, Tiaíno, estamos ansiosos, estamos querendo saber o que nós já fizemos o diagnóstico, nós fizemos entrevistas estruturadas, né? com perguntas, cada um do nosso grupo fez uma entrevista individual com o responsável do setor no hospital. Então, eles estão ansiosos pelas respostas, queremos saber. Claro. e estão assim, nós fomos muito bem recebidos, fui visitar todo o hospital com transparência, eles estão assim, esperando realmente que possam se organizar. Por que, né, Alexandre? Porque cada um faz o seu trabalho muito bem feito. Claro, claro. A gente não tem um colaborador, são pessoas dedicadas, estão apagando incêndio, mas o que que às vezes falta é parar, eles não conseguem parar para pensar. Claro, claro. Não conseguem parar para planejar. Então, isso é uma das coisas que nós estamos estimulando, né? Claro, eu entendo. Que eles possam ter um tempo para isso, ó, vamos respirar e vamos colocar um pouco de casa em ordem, né? Quem sabe se a gente consegue ajudar aqui ou ali, porque, na verdade, nós não interferimos nas decisões do nosso apoiado, do nosso apoiado, do nosso hospital. As decisões são deles, né? Nós vamos construindo alguns caminhos, né? Algumas soluções. Então, é nesse sentido. Mas eu acredito que todos os outros projetos estão com esse mesmo coração aberto, assim, recebendo os voluntários dessa forma. E só para fazer um comentário da Helena, ela está muito, é muito singela a notar o comentário dela sobre o material, porque ele é espetacular mesmo. Olha, é um nível maravilhoso de metodologia que talvez nem os livros tenham tanto detalhe. Meu Deus, olha aí, olha aí. Não, o currículo da Helena é extraordinário. Olha, a cabeça do administrador aqui. Quem é que está gerenciando esses processos? Uma consultoria desse nível tem que ser feita, mesmo que seja gratuita, como é, tem que ser feito um contrato com esse hospital, que eles assinem e aceitem e se comprometam, de alguma forma, a seguir as orientações e implementar as sugestões, os novos processos discutidos e trabalhados. Quem é que está gerenciando esse processo, Torélio? Nós conversamos com a direção e eles assinam um termo de adesão ao projeto. Para você ter uma ideia, o projeto do HPS, a gente fez o lançamento no Paço Municipal com o prefeito Sebastião Mello. Opa! E levou o Alceu, teve presente junto, também é um voluntário. Então, os hospitais, a Rúdia colocou muito bem, eles veem uma grande possibilidade de acessar conhecimento técnico e a gente tem uma orientação, a gente tenta passar para todo mundo sempre o sentimento da generosidade e de não ser petulante por ter conhecimento. Claro, claro, claro. Eu trabalho no Agacor, trabalhei no Círio, trabalhei no Moinhos, mas quem trabalha em São Francisco de Paula, São Luiz Gonzaga, Carazinho, é tão importante, tão competente como nós. Perfeito, perfeito. O que talvez eles não tenham é o acesso a uma metodologia, não tenham tido uma formação mais especializada. Então, a gente trabalha muito esse processo que nós estamos para ajudar e os hospitais têm aceito. E é muito bacana, né? Hoje, na reunião com o Carazinho, estava toda a equipe do hospital no Salão Nobre do Hospital. Opa! E aí, no final, tiramos uma foto, todos eles participam da foto. Imagina você, Apio, no mundo antes da pandemia, né? Eu participei de uma reunião com o diretor do Dante Pazanese, e um dos voluntários estava no Panamá. Ele é um executivo da Philips. Então, assim, outra coisa importante, nós temos profissionais de todos os hospitais que você conhece. Então, se existe competição na área hospitalar, todos eles estão nos voluntários para apoiar no seu processo, né? Então, é muito interessante isso. E cada dia, eu tenho... Hoje, eu devo ter uns 10 WhatsApp de pessoas querendo entrar no projeto. E o que eu quero te dizer, como organizar tudo isso? Então, nós estamos numa fase de estudo para transformar o voluntário de um grupo de 500 pessoas numa associação sem fins lucrativos. Ah, excelente. Excelente. Terá sede, terá uma pequena estrutura para pegar a metodologia, ter o PMO para acompanhar os projetos, organizar a vida dos voluntários, né? Para aquele voluntário que estiver mais distante, chamar ele de volta para o projeto. Então, a gente está pensando como estruturar isso, porque o que nós queremos? Nós teremos sempre uma consultoria gratuita aos hospitais do Sistema Único de Saúde. Mas a gente vai precisar ter plataforma de comunicação, vai precisar ter uma série de coisas. Nós estamos trabalhando para profissionalizar os voluntários através da criação de uma associação sem fins lucrativos. Nós temos três minutos para encerrar, sabe? Televisão tem tempo. Um minutinho para cada um para se despedir suas considerações finais. Um minuto só. Helena, começando com você. Olha, eu acho que o voluntário da saúde nos deu a possibilidade de fazer o que todos nós queríamos, mas não sabíamos como, né? Essa vontade existia em mim há muito tempo, mas eu não sabia como canalizar. E, de repente, olhando no link do meu convite de Torelli, eu falei, é aqui mesmo. E, de vez, eu me sinto mais engajada desde o meu tempo. Então, é muito bom. A gente tem tempo, mas não sabendo nada, né? E ele nos deu a oportunidade com esse projeto. Excelente. Parabéns. Rúdi? Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que é fantástico. a possibilidade, a gente tem de divulgar o nosso trabalho, né? Excelente. Acho que nós temos nas redes. Quando o Torelli colocou no LinkedIn formando um grupo, acho que eu fui uma das primeiras, eu quero, nem sabia o que ele ia fazer direito, eu quero, trabalhando junto no Clínicas, né? Eu sou do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, me aposentei de lá. e, então, isso eu quero. Se tu, se tu colocando a mão em alguma coisa, eu quero estar junto. E aí, aí começou toda essa... Essa coisa, eu só tenho gratidão. Excelente. Fernando Torelli, um dos 100 mais importantes líderes na área da saúde do nosso país. Uma das maiores autoridades da saúde do nosso país. Eu fico muito feliz, até emocionado, porque a gente viu o crescimento do Fernando, o envolvimento dele, o engajamento dele. em todos esses processos da administração hospitalar. Parabéns, Torelli. Sucesso, conta com o nosso apoio aqui, querido irmão. Obrigado, Apel. Sempre bom estar próximo de você. Vamos manter você sempre informado sobre as nossas ações. Excelente. E, em um futuro contato, a gente conversa e traz os hospitais apoiados para falar como está sendo a experiência dele no nosso projeto. E, de novo, o que a gente puder contribuir para qualificar e para democratizar, deixar mais igual a qualidade do sistema único de saúde com o sistema privado, nós vamos trabalhar, se tiver que trabalhar 20 horas por dia, nós vamos trabalhar 20 horas por dia. Parabéns, queridos. Um abraço carinhoso, uma boa e abençoada semana a todos. Obrigada, Alexandre. Boa noite. Obrigada. Um abraço, Apel. Que projeto espetacular, hein? As pessoas se doando em prol da sociedade. Esse é o Brasil que a gente acredita que ia ver para o futuro. Um abraço, um abraço, um abraço, Obrigado.